Olá, esta é a primeira edição do Minuto Sintect S de 2022. Que este seja um ano de muitas realizações para você e todos os trabalhadores dos Correios. E se tem um jeito bom de começar o ano, é ouvindo, curtindo e compartilhando o nosso podcast. Assim, mais pessoas podem se juntar à nossa luta. Então dá o play e não esquece de mandar para aquele amigo e companheiro de luta, porque está começando mais um Minuto Sintect S. Sindicato ainda mais presente e conectado. Um novo ano cheio de novidades. É isso que o Sintect S espera para 2022. E como não basta esperar, a diretoria já está trabalhando para que em breve os excetistas capixabas possam aproveitar todas as vantagens de uma gestão moderna e criativa. Para isso, basta você ficar ligado na nossa principal ferramenta, o aplicativo do Sindicato. Se você ainda não baixou, não perca tempo e faça agora mesmo o download. Segundo o Conect S. E por falar em estar cada vez mais conectado, o Sindicato realiza este mês o segundo congresso de excetistas do Espírito Santo, o Conect S. O evento será totalmente online, o que vai permitir que trabalhadores filiados de todo o Estado possam participar. Além de marcar o início do mandato dos delegados sindicais eleitos no último período, também haverá debates importantes sobre a conjuntura nacional e as prioridades de ação para este ano. O congresso será nos dias 21 e 22 de janeiro. E as inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 10, quando será publicado o install completo no blog do Sindicato, sintect.wordpress.com. Então já anota na agenda e fique ligado porque as vagas são limitadas. Com a normalização da cláusula de acesso às dependências no acordo coletivo, o Sintect S deve retomar as reuniões setoriais das unidades a partir deste mês de janeiro. Essas são medidas importantes para, além de aproximar a entidade sindical dos trabalhadores, observar condições locais de trabalho, bem como orientar, informar, ouvir e dialogar com toda a categoria. Você também pode solicitar uma reunião na sua unidade por e-mail ou por mensagem para o WhatsApp do Sindicato. O número é 27 9200 1295. Privatização dos Correios não está descartada. Mesmo com o recesso parlamentar, as especulações sobre a privatização dos Correios não param. Há quem diga que por se tratar de ano eleitoral haverá dificuldade em aprovar o projeto, mas todo o empenho do governo em entregar a empresa não deve ser descartado. Os trabalhadores devem se manter atentos e mobilizados porque a privatização com certeza será pauta de disputa política, inclusive durante as eleições, pois é parte fundamental do projeto entreguista de Bolsonaro e Paulo Guedes. Recesso jurídico Lembramos que o atendimento com os advogados do sindicato só será retomado a partir de fevereiro, devido ao recesso do Judiciário. No momento, estamos recebendo apenas casos de urgência, como solicitações de defesa em processos internos. Este foi mais um minuto Sintect S. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.